Meu nome é Felipe, vou declamar a poesia gaúcha largada, autor de Mascosta. Olhem só para o meu jeito e o meu leio sobre o peito, o meu chapéu sobre a nuca com o jeito de desaforo. Provoca até as morenas para iniciar o namoro, e quem me vê desse jeito há de dizer lá de lado. Oi, gatinho, guri metido, que gaúcho debochado, esse é monto no cavalo, sendo o potro redomão. Não cai, esse é cair, não passa nunca do chão. Obrigada.